Olá, mirnaticos, tudo bem com vocês? Hoje tem resenha de um produto maravilhoso, um produto que eu amo muito e sempre mantenho em casa que é simplesmente nada mais um gelzinho de gel um gelzinho de gel, foi ótimo, né? Um gel de lenhaça com chia, lindo, que é maravilhoso mas antes de conversar sobre esse produto, né? É, já se inscreveu no canal? Já deu like? Dê like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa esta pendita sineta e se você quer saber o que eu faço na minha vida durante a semana tudo o que eu faço antes de vir aqui pro canal segue aqui o meu Insta, que é Lili.bonita, pra você lá você sabe tudo em primeira mão antes de vir aqui pro canal e olha este cabelo Gente, esse gel de lenhaça da Soft Hair, ele é maravilhoso, ele é estupendo ele é sensacional, eu gosto muito, tá? E é uma das lindas linhas que eu sempre mantenho aqui em casa que é o sumo de babosa, a baba de quiabo e claro, as manteigas e esse gel me surpreendeu eu não gosto de usar muito gel de lenhaça nos cabelos porque em vez de ele dar uma melhorada, ele acaba piorando ele resseca muito os meus fios então eu evito de usar gel de lenhaça só que eu vi esse lançamento deles que já lançou há muito tempo, tá? e eu fiquei doida pra comprar porque tudo que a Soft Hair faz é bom pros cabelos e eu gosto muito, tá? Eu não tive ainda um problema com nenhum produto da Soft Hair vou até comprar mais manteiguinhas porque as minhas já acabaram pra vocês verem o quanto eu uso as manteigas da Soft Hair e esse gel de chia com linhaça dourada é sensacional, é maravilhoso o cheiro dele é tão gostoso e ele é assim, ó tá vendo? ele é um gelzinho esbranquiçado bem cheiroso e não vai pesar os seus fios não pesa nos fios ele fala aqui que ele é ideal para misturinhas e finalização capilar ele tem um filme protetor brilho intenso é um pote de vidro de 220 ml e custa em média entre 17 a 19 reais não passa disso, tá? nem as manteiguinhas nem os gels passa disso eu gosto muito pelo brilho pela leveza que ele dá nos fios eu já usei ele sozinho e ontem eu fiz a misturinha com a manteiga que é essa daqui de babosa e oliva que já tem resenha dela no canal pra vocês então eu fiz a misturinha eu coloquei uma colher da manteiga como vocês viram aí e o gel de linhaça passei em todo o cabelo mecha a mecha tá? e deixei agir por aproximadamente uns 10 minutinhos enxaguei condicionei e claro, né? passei o protetor térmico e fiz a minha escova rotativa coloquei na touca e o resultado que eu tirei agora de manhã da touca é esse daqui cabelo com balanço cabelo não tá pesado cabelo tá bem bilhoso macio sedoso suave e as nossas pontas aí agradecem, né? gente, essa nutrição nos fios é sensacional seu cabelo agradece, tá? ele dá uma nutrição maravilhosa nos fios eu vou tentar ler aqui porque a letra é bem pequenininha o negócio aqui tá escorrendo é o gel de chia com linhaça da Soft Hair é rico em proteínas nutrientes e vitaminas provenientes das duas sementes e sua ação auxilia na manutenção saudável e hidratação dos fios a textura mucilaginosa gente, a letrinha é bem pequena tá? proporciona alinhamento para friba capilar reduz o aparecimento de frizz forma um filme protetor estimula o aumento de brilho intenso também auxilia na manutenção e definição dos cachos olha, para quem é cacheada também serve é... e o resultado dos fios extremamente soltos macios, tá? modo de usar você vai usar no cabelo e vai deixar de 5 a 10 minutos a Lili é só para quem é cacheada? não, meu amor para quem tem cabelo alisado para quem tem cabelo alisado pode usar e abusar desse gel de linhaça e chia que é sensacional tá? para quem tem cabelo ressecado então é a melhor coisa olha isso olha esse brilho amor se ele já dá esse brilho intenso sozinho imagine com a mistura imagine ele sozinho hidrata muito os fios ele sozinho eu gosto de usar como se fosse uma uniquitação tá? eu passo em todo o cabelo antes de lavar deixo ali por 20 minutos vou enxago e faço uma hidratação normalmente e dá um resultado maravilhoso olha isso eu amei tá aqui a diquinha da semana para vocês tá? que é o gel de linhaça com chia da Soft Hair super recomendo e gosto muito eu comprei as manteigas eu comprei pela internet as manteigas deles porque eu gosto muito como eu falei a vocês aqui em casa não faltam essas manteiguinhas como já acabou eu repus o meu estoque vou trazer vídeo para vocês de todas as manteigas que eu comprei que fazem que dão certo no meu cabelo e é simplesmente maravilhosa e além disso eu nunca deixo faltar aqui em casa o sumo de babosa e nem a baba de quiabo que também dão resultados ótimos eu vou deixar aqui uma playlist tá? para vocês sobre das manteigas que eu já tenho e que eu já fiz resenha tá? nos bebê para vocês verem o quanto são maravilhosos esses produtos aí da Soft Hair super recomendo vou deixar uma playlist só da Soft Hair para vocês aqui na descrição do vídeo tá? quem sabe aí nenhuma dessas manteigas ou hidratações cai aí no seu conceito tá? então se você já usou esse gel de linhaça deixa aqui nos comentários que eu quero saber de vocês o que foi que vocês acharam certo? então é isso aí meus amores não se esquece de dar like tá? se inscrever no canal ativar esta bendita sineta se você não está recebendo notificações dos vídeos é simples e fácil se desinscreve do canal se inscreve de novo vai na sineta aperta em todos que o YouTube aí vai mandar novamente as notificações para vocês isso funcionou para algumas meninas tá? espero também que funcione para vocês então é isso aí um beijo e um cheiro fique com Deus bye que eu fui um beijo e um beijo e um beijo e um beijo